A aposentadoria do presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Ayres Brito, foi publicada hoje no Diário Oficial da União. O decreto assinado pela presidente Dilma Rousseff informa que ele estará aposentado a partir de sábado. O presidente cumpre normalmente a agenda dele desta sexta-feira. Confira agora um pouco da trajetória do ministro Ayres Brito. O ministro Carlos Ayres Brito nasceu em Propriá, no Sergipe, em 1942. Formado em Direito pela Universidade Federal Sergipana em 1966, fez pós-graduação e mestrado. Atuou como advogado e ocupou cargos públicos no Estado. Foi procurador-geral de Justiça e do Tribunal de Contas, consultor-geral e chefe do Departamento Jurídico do Conselho de Desenvolvimento Econômico de Sergipe. Também atuou como professor de graduação e pós-graduação. Em 2003, assumiu o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Durante esses nove anos, Ayres Brito foi relator de diversas ações. Entre elas, a que liberou as pesquisas com células-tronco embrionárias, a que definiu a demarcação da área indígena Raposa Serra do Sol, a que proibiu o nepotismo nos três poderes, a que condenou o ex-deputado federal José Gerardo Oliveira de Arruda Filho por crime de responsabilidade. O primeiro parlamentar federal a ser condenado pelo Supremo e a que reconheceu a união homoafetiva. A Constituição não faz a menor diferenciação em nenhum desses três dispositivos. Entre a família formalmente constituída e aquela existente ao rege dos fatos. Como também não distingue entre a família que se forma por sujeitos heteroafetivos e a que se constitui por pessoas de inclinação homoafetiva. Por isso que, sem nenhuma ginástica mental ou alquimia interpretativa, dá para compreender que a nossa Magna Carta não emprestou ao substantivo família nenhum significado ortodoxo ou da própria técnica jurídica. Recolheu com sentido coloquial praticamente aberto, que sempre portou como realidade do mundo do ser. Ayres Brito também faz parte da Academia Brasileira de Letras Jurídicas e da Academia Sergipana de Letras. É autor de obras relacionadas ao direito e de livros de poesia. No plenário do Supremo, durante os julgamentos, não escondeu o lado poético. Para lembrar um poema alegadamente psicografado pelo tão prestigiado médium brasileiro, Chico Xavier, hoje falecido, poema que, iniciando pelos versos de que, aspas, a gente pode morar numa casa mais ou menos, numa rua mais ou menos, numa cidade mais ou menos e até ter um governo mais ou menos. Ele, Chico Xavier, assim conclui a sua lúcida mensagem. O que a gente não pode mesmo, nunca, de jeito nenhum, é amar mais ou menos, é sonhar mais ou menos, é ser amigo mais ou menos. Senão a gente corre o risco de se tornar uma pessoa mais ou menos. Entre 2008 e 2010, Ayres Brito foi presidente do Tribunal Superior Eleitoral e, em abril deste ano, assumiu a presidência do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça. Passou sete meses nos cargos porque, no próximo domingo, completa 70 anos. No STF, presidiu o julgamento da ação penal 470, fruto de uma denúncia da Procuradoria-Geral da República contra 38 acusados de participar de um esquema de compra de votos no Congresso Nacional em troca de apoio político. Na sessão da última quarta-feira, se despediu da corte. Em tudo que faço, já não faço questão de ser reconhecido. O que eu faço questão é de me reconhecer no que faço. E esse carinho, esse amor, esse entusiasmo, essa alegria no que a gente faz, qualifica a atividade da gente. É como o voo de um pássaro, um pássaro há momentos em que deixa de bater as asas, a gente percebe isso. E, no entanto, faz trajetórias belíssimas de uma suavidade intensa no azul do céu. E o pássaro entregue ao próprio voo, certamente que percebe que já não é ele, é o voo que imprime direção à trajetória, às asas do pássaro. Bem, muito obrigado a todos que me homenagearam com esta tarde mágica e definitiva para mim. Aplausos Obrigada. Obrigada.